Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Bianca, eu sou nutricionista e sejam muito, 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 muito bem-vindos aqui ao meu consultório. Espero muito que vocês se sintam à vontade, que vocês realmente sintam-se aqui, como se vocês estivessem sentados comigo, conversando, tendo esse bate-papo. Porque eu tô aqui hoje pra te fazer um convite irrecusável, principalmente se você busca emagrecer, você já tentou emagrecer, já fez de tudo. Já tentou dieta, já ligou pra mim, amiga, me passa a receita, amiga, como que você conseguiu emagrecer? Já tentou de tudo, de tudo e até agora nada, nenhum resultado. Já foi atrás de remédio, já foi atrás de dieta do ovo, dieta da banana, dieta do vento. Enfim, já tentou de tudo e não conseguiu chegar no seu objetivo. Bom, tô aqui hoje pra te ajudar. E seguinte, gente, o que que acontece? Pra quem já me acompanha aqui no canal, acompanha nas redes sociais há algum tempo, viu toda a minha trajetória. Desde quando eu estudava, na época da faculdade, até hoje, que eu já me formei e eu já tenho meu consultório. Então, vocês acompanharam todo esse processo de estudante, o passo a passo de conquistar um consultório. E o que que acontece? Ao longo desse tempo, eu recebi várias mensagens, e-mails, directs, enfim, falando assim, Bia, eu preciso de você pra me ajudar. Eu preciso emagrecer, me ajuda, enfim, recebia várias mensagens. E como vocês, a maioria de vocês já sabem que o meu segmento realmente é o emagrecimento, eu me dedico, meu tempo, meus estudos mais focados no emagrecimento. Então, me procuram justamente pra isso. Mas, infelizmente, o CRN, Conselho Regional de Nutricionistas, não permite consultoria online, tá? Então, se você já viu alguém fazendo isso, não é permitido. Eu acho uma pena, né? Deveria, porque eu acho super importante a gente ajudar pessoas além. Porque, assim, se não somos nós, nutricionistas, que fazemos isso, vai acabar sendo uma blogueira, vai acabar sendo uma coach, enfim. Mas, tá, tudo bem. O que que eu pensei? Eu falei, bom, eu preciso estar dentro das normas do meu conselho, né? E eu fiquei, poxa, sacanagem, né? Eu quero ajudar, eu preciso ajudar várias pessoas que vêm, assim, mandando textos pra mim, e eu sinto no coração vontade de ajudar, mas, infelizmente, eu não posso com a consultoria. Eu fiquei pensando, vários horas na minha casa, vários dias, eu falei, eu preciso arrumar um jeito, eu preciso de uma estratégia, eu preciso, de alguma forma, ajudar as pessoas que me seguem. Que buscam ajuda, sabe? Elas estão interessadas no meu conteúdo, na minha experiência. Até que, graças a Deus, né? Veio uma luz aqui, despertou uma luz em mim. E daí, eu realmente idealizei, pensei nas estratégias, coloquei no papel, digitei aqui no computador e tudo mais. E, finalmente, fundei, idealizei o projeto Detox Turbo Online. Mas, como que funciona, então, esse projeto online? Quando você começa a entender, a perceber, isso vai sendo com o tempo mesmo, tá? Você pode ter diversos tipos de estudos e, enfim, congressos, tudo isso agrega e muito. Mas, eu acho que, assim, na prática mesmo, sabe? Com paciente, com casos clínicos. Então, eu acho que com a convivência, com a vivência, a gente vai tendo mais experiência em relação a isso, né? Então, eu recebo, a maioria, acho que mais de 90% dos casos que eu recebo no consultório é buscando emagrecimento, tá? Então, é uma coisa que eu sou apaixonada. E, com o passar do tempo, com o passar dessa vivência, eu fui buscando estratégias de emagrecimento. Porque não adianta você chegar aqui no consultório, sentar aqui, eu entregar pra você um cardápio, você ir embora da sua casa. Isso não garante que você vai emagrecer. Porque, assim, gente, o que que acontece? O segredo do processo de emagrecimento não tá na dieta, tá? Se você acha que o processo de emagrecimento, o segredo, a chave ali pro sucesso tá na dieta, você pode fechar esse vídeo, porque não tá. E o que que acontece? Ó, imagina, você entrando aqui por aquela porta, que é a porta do meu consultório, fica bem ali. Então, você entra, você senta na minha frente, eu pego, converso com você. Te conheço, né? Faço toda a sua anamnese, conheço a sua história e a sua vida. Ah, ok, olha só, vou digitando tudo aqui, beleza. Aí, o que que eu faço? Eu pego, proponho um cardápio pra você. Então, eu vou lá, digito tudo bonitinho, escrevo, calculo, faço uma dieta top, tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar, eu vou te entregar, toma aqui seu cardápio. Top, perfeito, e aí? Aí, é só você ir pra sua casa e pronto, tá garantido, você vai emagrecer. Então, o que que acontece? A chave pro sucesso do emagrecimento não tá na dieta, mas sim num conjunto. De fatores que vão cuidar desde a sua saúde mental, da sua saúde comportamental e também da sua saúde corporal. É tudo um conjunto, é uma associação de fatores que vão fazer com que você chegue no seu objetivo. Também, no processo de emagrecimento, a gente sabe a grande importância de você ter aliados ali, profissionais da saúde. É super importante você ter uma rotina de prática de atividade física, é extremamente importante você cuidar do seu psicológico, então assim, da sua saúde mental mesmo. A reeducação alimentar, a sua mudança alimentar é uma coisa que precisa ser cuidada, não é de um dia pro outro que você vai deixar de comer açúcar a vida inteira. Vamos lá, chegou um paciente aqui, 37 anos, a vida inteira, essa paciente consome açúcar, consome sal em excesso, não sabe tomar um café sem adoçar. Aí eu chego aqui e falo assim, olha, você quer emagrecer? Perfeito, vou te ajudar. Aí o que que eu faço? Eu tiro tudo dela, entendeu? Óbvio que ela vai emagrecer se ela tirar tudo, mas você acha que sinceramente isso vai ser uma forma saudável pra sua mente de prosseguir com a dieta? Não, talvez isso possa até te causar um dano mesmo, entendeu? Psicológico. Agora só pra gente resumir um pouquinho sobre o detox, porque tem muita coisa pra falar pra vocês, são muitas informações. Primeiro de tudo, as pessoas gostam de saber, elas sempre me perguntam, Bia, quantos quilos que eu consigo emagrecer? Pra vocês terem uma ideia, a duração de tempo do Detox Turbo, o nosso primeiro módulo são 20 dias. Tem pessoas que estão comigo há mais de 5, 6 meses fazendo acompanhamento online. Então, por exemplo, o seu objetivo é uma perda de peso alta, significativa, exemplo, 15 quilos. Não tem como você fazer o projeto em 20 dias achando que você vai perder 15 quilos ou 20 quilos, entendeu? Precisa ser um emagrecimento de forma segura e saudável, tá? Então, pra ser de forma segura e saudável, ela precisa ser gradual. Mas eu vou só colocar uma média pra vocês aqui, do mínimo que uma participante do projeto emagreceu e o máximo que uma participante do projeto emagreceu, tá? Os dados estão até aqui. Olha só, o mínimo que uma participante do projeto emagreceu foram 2,3 kg em 20 dias, tá? Então, você pode colocar aí na sua, em média, 3 semanas uma participante que não tinha o metabolismo acelerado, ela não praticava nenhum tipo de atividade física, apenas com a mudança alimentar, ela conseguiu emagrecer 2,3 kg. E o máximo de peso que a gente conseguiu eliminar de uma participante em 20 dias foram 8,960 kg. Então, em 20 dias, essa foi a variação mínima e máxima de perda de peso, tá? Eu já gosto de falar pra vocês de cara isso, porque é o que mais me perguntam. Durante 20 dias, você vai ter um acompanhamento direcionado para o emagrecimento comigo. Não é com outra nutricionista, não sou eu que passo pra você a mensagem e depois outra pessoa que vai cuidar de você. Não, sou eu mesma que vou cuidar de você durante os 20 dias. O atendimento, ele é individualizado, tá? Não é grupo, tá? O que que eu, como nutricionista, eu posso te proporcionar com esse Detox Turbo? Bom, em primeiro lugar, você vai receber duas sugestões de cardápios pra seguir ao longo dos 20 dias, tá? E fora isso, não é apenas um cardápio. A gente tem, como eu falei pra vocês, estratégias. Que também, se eu ficar contando aqui no vídeo, não tem graça, né? O segredo não tá na ideia, o segredo tá na constância. O segredo tá em como fazer, em como que eu vou te ajudar. E eu te explico, eu te mostro o caminho. Eu não simplesmente jogo pra você e falo, ó, vai, se vira. Não, eu vou estar ali do seu lado 24 horas por dia. E fora você receber um cardápio, uma lista de substituição do que que você pode substituir, caso você não tenha algum dos itens, você também recebe uma lista de compras. Então, isso, gente, facilita demais. Porque você já ter todos os itens ali listados do que que você vai precisar, facilita. Você economiza tempo. E fora isso, nós temos também todo o cuidado com a sua saúde mental. Então, a gente faz o quê? A gente prepara você. A gente prepara o seu psicológico, a sua cabeça, pra se adequar à reeducação alimentar, tá? Porque assim, gente, não é do dia pra noite, não é de uma semana pra outra, que tudo vai mudar e que vai ser tudo mil maravilhas. É um processo lento, é um processo gradual, que você vai subindo degrau por degrau, mas que dá resultado. Principalmente se você tá disposta, entendeu? E como eu acho super importante esse conjunto mesmo de profissionais ajudando no processo de emagrecimento, nós contamos com coaching em emagrecimento, nós contamos com psicóloga e também com treinador físico. Então, são quatro profissionais, junto com a nutrição, são quatro profissionais da área da saúde pra te ajudar a alcançar o seu objetivo. Então, assim, gente, é imperdível. Se você realmente quer busca emagrecer com qualidade, com acompanhamento profissional e de forma eficaz, você vai agora clicar no link que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo no box de informações e esse link, ele vai direcionar vocês diretamente pro WhatsApp do consultório, tá? Então, por lá, vocês vão pedir todas as informações em relação a valores. E falando em valores, em relação a valores, eu vou abrir agora pra vocês, veio agora essa ideia da minha cabeça. As primeiras 30 pessoas, as primeiras 30 inscrições que chegarem lá no WhatsApp vão receber 30% de desconto em cima do valor do nosso projeto Detox, tá? Então, assim, ele já é um projeto super em conta, super acessível. Então, as primeiras 30 mensagens que chegar pra gente no WhatsApp e fechar o projeto vão receber 30% de desconto. Ainda por cima, um brinde que vai chegar aí na sua casa também pra te ajudar nesse processo de emagrecimento, tá? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês realmente participem. Eu faço tudo de coração, pensando minuciosamente em cada detalhe pra te ajudar a alcançar o seu objetivo, tá? Mas só depende de você, não vai depender de mim, não vai depender de mais ninguém, vai depender de você. Você quer mudar? Você tá preparado? Você tá disposto? Eu tô super disposta, de braços abertos, pra te ajudar, tá? Então basta você querer clicar no link aqui embaixo e se interessar, realmente buscar mais informações se você achar necessário sobre o projeto. E também pelo WhatsApp a gente consegue mandar pra vocês todo o cronograma que faz parte do Detox, tá? E é isso, eu vou estar esperando a sua mensagem. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri